Olá, queridos e queridas! No vídeo de hoje é aquele vídeo que vocês gostam, onde eu vou mostrar o que eu comprei no Mega Saldos das lojas Renner. Vocês sabem que eu compro muito mais online do que fisicamente. Na loja física não costuma ter promoções tão boas quanto na loja online da Renner. E eu vou começar mostrando para vocês do menor valor para o maior. E fiquem aí porque tem muita, muita coisa boa. Vou começar mostrando para vocês a agenda. Eu sei que nós já estamos aí no meio do ano praticamente, né? E muitas pessoas não estão querendo comprar mais agenda ou quem gosta de usar agenda já comprou. Mas essa agenda que linda, maravilhosa de poar, eu tinha que comprar. Eu uso muito a agenda. É na agenda que eu coloco lá qual tipo de vídeo que eu quero fazer, quando eu quero fazer. Eu me programo nas postagens do Instagram, que dia que eu vou postar, qual tipo de conteúdo. Então a agenda para mim é muito importante e essa é muito fofa por apenas R$ 9,90. Essa agenda aqui também comprei por R$ 9,90. Essa agenda... É bem diferente, né? Tem essa temática. E por R$ 9,90 eu comprei três. Porque eu pretendo presentear três amigas que eu sei que eu vou gostar muito. Elas trabalham a temática de racismo na escola em que eu trabalho. Então eu sei que elas vão amar. E cada uma agenda dessa custou apenas R$ 9,90. Ainda por R$ 9,90 eu comprei este kit. Aqui está dizendo que é R$ 19,90 porque é o preço normal. Mas na promoção no site, este kit com quatro pacotinhos estava R$ 9,90. E é lenço umedecido antisséptico para as mãos, higiene e frescor sempre à mão, contém aloe vera e vitamina E. Elimina 99,9% das bactérias, não resseca as mãos, uso diário. E cada pacotinho desse tem 10 unidades de 20 centímetros por 14. Vale colocar na bolsa, deixar na bolsa. Se for viajar também, vale muito, muito a pena. Agora já vamos, Rapidex, mostrar o que eu comprei por apenas R$ 19,90. Mas você que gosta desse tipo de conteúdo, já está gostando do que está vendo, já deixa aqui embaixo o seu like. Desta forma eu entendo que você está gostando e vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo, tá? Por R$ 19,90 eu comprei esta touca. Pretendo fazer uma viagem para um local que é mais frio do que o Rio de Janeiro. E esta touca eu gostei, é uma cor básica e é R$ 19,90. Mais uma peça por R$ 19,90. Este lenço, ou a gente pode usar como canga. Eu achei bem lindinho. R$ 19,90. Dá para usar como echarpe. Dá para usar como canga. Pode amarrar aqui na cintura. Dá para estender no chão para fazer um piquenique, algo do tipo. Dá até, gente, como a textura é uma textura assim que não é sintética. É uma textura que tem algodão. Deixa eu até ver aqui se tem a composição. 100% algodão. Dá até para usar como toalha para a gente se enxugar em um passeio, em uma viagem. Quando a gente não quer levar toalha porque às vezes é pesada e faz volume. Gostei muito R$ 19,90. Esta blusa aqui, também R$ 19,90. Eu não curto listra horizontal. Eu gosto mais de vertical que me alonga. Mas olha isso aqui, gente, do ET. Eu tinha que comprar. Eu acho que se eu usar com uma terceira peça, um colete, uma jaqueta, um blazer. Eu acho que vai minimizar essa situação da listra horizontal. E eu gostei muito. Inclusive, ela é bem macia. É uma malha gostosinha, R$ 19,90. E mais uma peça aqui, também, de R$ 19,90, que eu vou mostrar para vocês. É uma blusa. Que estava escrito lá no site que é uma blusa de moletinho. Mas eu vendo aqui, eu acho que é mais uma malha encorpada do que um moletinho. R$ 19,90 é um preço ótimo para uma peça que eu vou usar muito. Cor básica. Eu comprei tamanho G e a da linha Cortelli. Eu gosto muito da Cortelli. É uma linha que, geralmente, a medida ali, o tamanho é correspondente ao tamanho que a gente está acostumado. Não é um G que veste M ou um M que veste G. É um G que veste G mesmo. Eu, inclusive, comprei duas, mas a outra eu já dei para a minha mãe. E por R$ 29,90, comprei isso aqui. Que já vai dar uma ideia para vocês de para onde eu pretendo viajar. pretendo viajar no outono, passar uma semaninha lá. Vou levar os meus pais. E não estava assim baratinho, baratinho. Estava R$ 29,90. Mas eu sei que lá em Paris eu vou encontrar por algo em torno de R$ 10,90. Então, R$ 10,00 sairia bem mais caro do que comprar aqui no Brasil. Comprei R$ 29,90. Comprei também esta carteira da Satinato. Também por R$ 29,90. Sendo que eu tenho usado mais também a carteira da Satinato. Mas um modelo que é menorzinho. É mais ou menos assim, desse tamanho aqui, tá? Mas eu sei também que às vezes a gente quer sair só com a carteira. E aí a carteira maior dá um, né? Um estilo. E aí eu comprei. Espero que eu não me arrependa. Mas também, se eu mudar de ideia, eu posso presentear. Porque carteira é algo que a pessoa só lembra quando está precisando muito. E quando a gente está precisando muito, a gente não encontra por um preço bom, né? A gente só encontra por um preço assim que custa o olho da cara. E essa aqui, linda, básica, custou apenas R$ 29,90. Agora, preparem-se que eu vou mostrar para vocês o que eu comprei a partir de R$ 39,90. Inclusive, se você quer continuar vendo este tipo de vídeo, está gostando dos vídeos aqui do canal, mas você ainda não é inscrito, quen, 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 clique aqui embaixo em inscrever-se. Ative o sininho aí do lado. Desta forma, sempre, gente, sempre que tiver conteúdo novo, você será avisado e não vai perder nadinha. Por R$ 39,90 eu comprei este cardigan, cardigan de tricôzinho. Vocês já viram em outros vídeos aqui do canal, outros cardigans. Eu gosto de cardigan, cardigan é coringa, cardigan não amata, não amarrota, não faz volume, não costuma ser pesado. Este aqui, ó, é um tricôzinho bem macio, com um toque bem sedoso, bem gostoso. Eu achei que era amarelo, amarelo, foi o que eu imaginei vendo no site. No site tem dessas coisas. Mas ele, ao vivo e a cores, ele está mais para um mostarda. Mas eu corto, eu gosto da cor R$ 39,90. Outro que eu comprei por R$ 39,90. Foi este aqui, que eu acho que é bem similar, porque inclusive o toque macio é igual. Só que ele é vermelho. Vermelho não é tão básico, mas para quem está pensando em sair e tirar foto, que é o que eu costumo fazer, né, gente? Onde eu vou, eu clico, eu faço vídeo, eu faço stories, eu faço foto, porque eu crio conteúdo. Então, o vermelho é um ponto de cor assim, gente, que fica muito, muito bem, muito, muito bonito nas fotos. Então, eu comprei. Assim como o mostarda, que eu não falei, ele também é G. E é um cardigan também da Cortelli. E mais um produto de R$ 39,90. Na verdade, é um pijaminha. Que eu comprei, porque o meu pijaminha está bem velhinho. Não vou separar aqui. É uma calça. Xadrez, né, quadriculada. Com uma blusa de manga curta. Que tem também por dentro aqui, o mesmo detalhe da calça em xadrez. É da linha Love. Essa aqui é GG. Eu só comprei GG, porque não tinha G. Na verdade, só tinha, acho que uma, do tamanho GG, que foi essa aqui. Então, saldos é assim. Às vezes, não tem a cor que você quer. Às vezes, não tem o tamanho que você quer. Mas, por ser pijama, eu não me incomodei de ser um número maior. Porque pijama é bom folgadinho, é bom soltinho. E eu, talvez, leve na minha viagem. Vou pensar. R$39,90, gente, muito barato. Quem tem ido aí nas lojas físicas, percebeu que pijama anda muito, muito caro. É tudo acima de R$100. Então, R$39,90 ao conjunto. Eu achei um preço maravilhoso. Inclusive, comprei um similar. Só que, ao invés de quadriculada, era empoar. Mas, eu dei pra minha mãe e ela já levou pra residência dela. Mas, ela muito bem. E agora, eu vou começar a mostrar pra vocês o que eu comprei por R$59,90. Que aí, já não é barato, barato, barato. Mas, vocês vão ver que valeu muito a pena. Porque o preço cheio era maior. E também, porque o produto é incrivelmente de qualidade. E isso, a gente não pode negar em relação à Renner. A Renner, às vezes, tem um valor aí bem maior do que as outras fast fashion. Mas, a qualidade das peças, dos tecidos, dos acabamentos da Renner, realmente, são incríveis. Vou começar a mostrar algo que não tem relação com o todo o inverno. Que é um maiô. Quem acompanha aqui o canal, sabe que eu curto o maiôzinho. Este aqui. Com a parte de cima rosa. E a parte de baixo. Que eu pensei que fosse vermelho. Mas, tá mais pra um coral. E, olha, não é liso. Tem textura, tá vendo? Quando eu comprei, eu achei que fosse liso. Mas, não. Tem textura. E eu não me incomodei. Achei bem diferente. Com a amarração aqui em cima. E a parte de baixo é como se fosse um sunquine, né? É mais larguinha. A parte lateral é larga. A parte de trás não é pequena. É uma parte que lembra até um shortinho. Que eu relativamente gosto. Porque na piscina e na praia, eu gosto de ficar à vontade. Foi R$ 59,90. E este aqui é tamanho G. Outra peça que eu comprei por R$ 59,90. Foi esse suéter. Que sim. Esse suéter eu vou levar na viagem. Vou usar ou sozinho com uma calça, ou de repente embaixo do meu blazer preto, ou embaixo de um trend coat. Enfim, é uma cor que chama atenção porque é pink. Olha como é macio, gente. Que delícia, olha. É importante ressaltar que a composição... Vou até ler aqui a composição pra vocês. Tem 50% de viscose. Então é um tricô super, hiper, mega, macio, gostoso. 50% de viscose, 29% de poliéster e 21% de poliamida. Ele tem uma golinha mais alta. Como eu vou no outono, realmente pede ali uma golinha mais alta, pede um cachecol. Então eu amei, amei de paixão. E comprei também um igualzinho na cor preta. Só que o preto, eu não consegui comprar G. O pink foi G. O preto só tinha M. E como ele tem aí uma elasticidade, eu não me incomodei de comprar M. Preferia G. Porque eu acho que veste melhor, mas o preto vai ficar bem justinho. E preto é preto, né, gente? Eu posso usar embaixo do blazer preto, eu posso usar embaixo do blazer que eu vou levar. Eu posso, inclusive, usar embaixo do meu casaco de pelinho de oncinha que eu vou levar. Sim, senhor. Sim, senhora. Porque pra mim a oncinha é básico. Oncinha, a estampa de onça pra mim é básica. Eu amo, eu uso muito. Mesmo modelo que o pink, mas esse aqui é M. E mais um aqui, R$ 59,90. O vídeo tá ficando grande? O vídeo tá ficando grande, mas eu tô tentando ser objetiva. Que é este cardigan aqui, mais arrumadinho, na cor lavanda. Já não é um tricôzinho bem macio como os outros que eu mostrei. É um tricô que tem mais na composição alguma coisa assim sintética. Deixa eu dar até uma olhadinha. Mas ele é bem lindo. Viscose poliamida e... Viscose poliamida apenas. Mas ele tem esta manguinha aqui, ó, fofa, linda. Dá pra ver a manguinha fofa? Tem este botão. Os botões lindos com pérola. Bem chique. Só não sei se eu vou levar para o lugar que eu vou. Porque eu vou com mala de mão. E mala de mão a gente tem que priorizar, né? Conforto e praticidade também. Pra gente variar mais as peças de cima com a de baixo. E eu não sei se essa vai ser assim tão versátil. Talvez eu prefira levar um suéter a levar esse cardigan. Mas com certeza, lugar pra usar é que não vai faltar. E ela achei tão linda, gente. Tão fofa, tão bonequinha. E agora a última peça por R$ 59,90. Que eu adquiri neste mega saldo online da Renner. Que ainda está rolando. Só que agora eu vejo que assim. As peças que costumam aparecer. Ou eu já comprei. Ou não tem ali do meu tamanho. Tô bem tentando me segurar. Porque eu já me joguei, gente. Nas últimas semanas, enfim. Sabe? Talvez eu devesse ter comprado menos. Hum, talvez não. Com certeza. Mas como vocês podem ver muito do que eu comprei. Eu comprei acertadamente. E eu vou usar bastante. Mais um cardigan. Este não tem fechamento. Mas é um cardigan mais arrumadinho. Como se fosse um casaqueto. Algo mais chiquezinho. Mas também é de tricô. É um tricô. É um tricô mais fino. Mas é macio. Este aqui também é tamanho G da Portelli. Eu só compro, gente. Tamanho M. E em último caso. G é o que me veste melhor. Só que ele não tem fechamento. Mas ele é bem lindinho. E é um tipo de peça também. Que eu pretendo usar bastante. Seja em outras ocasiões. Ou então no trabalho. Já deixar lá no meu armário do trabalho. Esse cardigan. E agora. A última peça. Que não. Não custou esses preços baixos. Que eu mencionei. A peça custou 220 reais. Chora. Mas é uma peça. Que também por incrível que pareça. Estava em promoção. Porque eu comprei a mesma peça. Na cor preta. E estava 359,90. E eu só paguei menos. Porque eu consegui ali um desconto. Acessando as lojas Renner. Pelo aplicativo do Nubank. Eu não sei se vocês sabem. Mas quem tem conta no Nubank. Que tem ali como acessar o aplicativo do Nubank. E pode acessar outras lojas. Com direito a desconto exclusivo. Para quem é cliente do Nubank. E naquele dia. Eu acho que estava com 15 ou 18% de desconto. E gente. Eu comprei sim. Este blazer. Que vai comigo para Paris. No site dizia que era vermelho. Mas gente. Não é vermelho não. Tá? Dona Renner. Isso aqui é pink. Tá bom? Comprei tamanho 44. Porque eu tinha comprado. Já o blazer preto. Também 44. Eu sabia que era melhor para mim. O 42 fica certinho. Mas o 44 fica um pouquinho mais largo. O que para mim é melhor. Porque eu pretendo usar moletom. Ou suéter. Algo assim por baixo. Porque lá em Paris no outono. Vai ser friozinho. Eu vou pegar algo em torno ali de 15, 18 graus. Então para mim. Que só no Rio de Janeiro. Que qualquer coisa. Qualquer virada do tempo. Eu já coloco um casaco. Então eu prefiro. Levar casaquinhos e suéter. Em excesso. Do que em falta. Mas é isso. Este blazer é ótimo. É lindo. O botão é diferente. Ele é forradinho. Mas ele é leve. E é da Cortelli. E eu paguei algo em torno de 220. Mas realmente a modelagem é ótima. Ah, vou colocar. A modelagem é ótima. Veste bem. E apesar de ser uma cor que chama a atenção. Então vai ser uma cor boa assim. Para tirar foto. Para sair nas fotos. E olha como ficou boa. Até com essa blusa básica. Listrada. Colista horizontal. Mas eu posso colocar qualquer outra cor aqui por baixo. Branca, cinza, preta. Essas foram as minhas comprinhas. As minhas últimas comprinhas. Neste Mega Saldos Online da Rene. Ainda tem coisa para buscar na Rene? Ainda tem coisa para buscar na Rene? Então já comenta aqui embaixo. Se você gostaria aí. De mais um vídeo. Mostrando o que eu comprei. Beijos. E até o próximo vídeo. Beijo. 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 Obrigado.